Para não falar, em solteira se tá bem melhor Terminamos já faz em poucas horas Vou dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se prender no labirinto do seu parto Quando correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver Se eu fosse você eu não comemorava Vendo seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfriar E vai correr atrás daqui Eu já vou ter superado o amor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se prender no labirinto do seu quarto Quando correr vai dar de cara pro passado E aí? Daqui a pouco cê vai... Eu já vou ter superado o amor Um abraço a galera da Original Veículos Meu parceiro Wallace e Rodrigo estamos juntos Tem que respeitar uma empresa, viu? Parceiro Luiz e atualização História nossa Eu já vou ter superado o amor